Quem diria que o Harden mais popular de Houston seria os movimentos dos Metapods e Kakunas nos jogos de Pokémon? A Off-Season foi lotada de dramas com saída de Daryl Mowry, Russell Westbrook por John Wall e também com o pedido de transferência de James Harden. E não foi só um simples pedido de transferência, Harden não apareceu nos treinos, furando a quarentena, indo em boates, indo em festas, quebrando todo o protocolo que a Liga passou meses tentando bolar pra essa pandemia de Covid-19. Será que isso tudo é um indicativo de declínio e de tank pros próximos anos de Houston? Bom, é isso que a gente vai tentar discutir nesse vídeo. Se você chegou aqui agora e não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e clica no sininho pra receber notificação sempre que um vídeo novo nosso for postado aqui. Não se esquece também de deixar o like, deixar seu comentário falando o que você acha dessa situação do James Harden no Houston Rockets. Depois de anos ostentando o status de contender, o Houston Rockets teve um começo de temporada meio turbulento pra se planejar agora. Primeiro começou com a troca de treinadores. Mike D'Antoni saiu da equipe e tivemos a substituição de Steven Salas. D'Antoni por muitos anos foi um técnico muito bom pro Houston Rockets, mas a sensação da torcida e da equipe é que o time tinha estagnado no modelo e que não ia seguir mais pra frente. Steven Salas é um técnico que ficou desde 2001 sendo assistente técnico, sempre procurando a oportunidade pra subir uma equipe. Quando o D'Antoni foi contratado, o Steven Salas foi o segundo na lista e quase virou técnico do Houston Rockets naquela época também. Depois a gente viu o Darren Murray, que falou que queria sair da equipe pra descansar, procurar mais tranquilos, focar mais na família, e acabou logo em seguida indo pro Philadelphia 76ers, onde ele realizou pequenos movimentos nesse início dele de trabalho. Por fim, a gente teve a troca de jogadores. A gente viu vários jogadores insatisfeitos do time. Inicialmente a gente viu o Robert Covington saindo em troca de algumas escolhas de draft, abrindo também espaço no cap pra que o Houston Rockets conseguisse assinar o Christian Wood. A gente viu também o Russell Westbrook saindo da equipe, trouxe de volta o John Wall, que estava há dois anos parados, e uma escolha futura de draft. A gente também teve o pedido de Harden. Harden queria sair, indicou que queria ir pra Philadelphia ou pro Brooklyn, mas até agora não aconteceu nada, porque o Houston pede um valor de troca que os times não estão dispostos a dar pelo James Harden. DeMarcus Cousins e John Wall demoraram pra estrear, por causa de protocolos envolvendo a Covid-19, mas eles já estrearam e começaram até ligeiramente bem nesse início de temporada, principalmente o John Wall. Se não acontecer algumas mudanças na temporada, a gente vai ver um time formado por John Wall, James Harden, Eric Gordon, PJ Tucker e Christian Wood. DeMarcus Cousins provavelmente vai sair do banco. Com essas peças em mente, apesar do início de temporada diferente dos dois, eu acho que a gente pode garantir que John Wall, apesar de poder encaixar um pouco melhor nesse esquema do Houston Rockets, ou de qualquer esquema do Houston Rockets, não é melhor do que o Russell Westbrook. Isso principalmente por muitos fatores. O Russell Westbrook, num esquema apropriado, vai jogar muito, vai pontuar muito, e vai ser muito eficiente nesse time. John Wall é um jogador muito bom, mas é uma incógnita. Ele ficou dois anos parados e tá voltando agora. Aparenta que ele tá voltando muito bem, mas a gente não sabe qual que vai ser o impacto que essa lesão vai ter no futuro do John Wall, se ele não vai ficar um jogador menos resistente e vai acabar sofrendo muito com isso. Dito isso, o Houston Rockets, no geral, tem um time muito interessante pra trabalhar. Principalmente pela adição de Christian Wood. Christian Wood ficou meio apagado na última temporada, porque muitas pessoas não acompanham o Detroit Pistons. Mas o que ele vem fazendo agora, nesse início de temporada, ele já vinha fazendo o Detroit Pistons. Ele é um center muito móvel, que pode jogar tanto de power forward quanto center, ele pode espaçar a quadra, ele tem um arremesso ligeiramente confiável pra uma posição de 5, um grande reboteiro, um grande pontuador, um cara muito bom e com muitos aspectos ofensivos e que não compromete na tábua defensiva. Talvez que quando a gente veja John Wall e James Harden juntos em quadra, a gente perca um pouco o ímpeto ofensivo do Christian Wood, mas cara, ele é realmente muito bom. Ele vem sendo o principal candidato por conta de toda essa narrativa ao Motion Proved Player. Entretanto, tudo depende das pretensões da temporada do Houston Rockets de James Harden. Será que ele vai terminar a temporada no Houston Rockets? Será que ele vai sair do time? Será que ele vai ser trocado? Que peças que vão vir ao redor disso? E se ele continuar no time, será que ele vai estar disponível a todos os jogos? Será que ele vai ser um jogador que vai se entregar nesse período? Depende muito das coisas do que o James Harden vai fazer, nesse caso das pretensões do Houston Rockets. A gente percebeu que talvez isso não atrapalhe seu desempenho em quadra, mas quando ele jogar, ele não está jogando todos os jogos, o que não é comum pro James Harden, ele vinha jogando muitos jogos das últimas temporadas. Dito isso, apesar de todo o conflito, apesar de acontecer uma troca do James Harden, talvez esse time do Houston ainda seja um time de playoffs. Não tanto pra brigar lá pelas primeiras posições. Se o James Harden resolver jogar, jogar sério, isso eles vão brigar, mas se isso não acontecer, talvez ele seja um time que brigue pelas últimas posições dos playoffs. O começo não foi dos melhores, mas a tendência, eu acho que com essas novas peças se alinhando, o time melhore e tenha um desempenho muito melhor daqui pra frente. E dito isso, o time tem Christian Wood. Christian Wood foi um baita achado nessa off-season, acho que foi um dos melhores contratos assinados, principalmente depois que a gente viu tantas extensões absurdas realizadas daqui pra frente. Você, o que você espera do time do Houston Rockets? Comenta aí na caixa de comentários pra gente saber a sua opinião. Falou, galera. Tamo junto. Valeu!